Um dispositivo que filtra água suja e produz hidrogênio como combustível. Esse é o Maravilhas da Tecnologia de hoje. Um dos grandes desafios da humanidade é encontrar formas de produzir energia limpa e renovável sem causar impactos negativos ao meio ambiente. E além disso, outro problema grave é a escassez de água potável em muitas regiões do mundo, o que afeta a saúde, a qualidade de vida, enfim, afeta milhões de pessoas. E pensando em solucionar todas essas questões, uma equipe de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveu um dispositivo inovador que usa luz solar para filtrar a água suja e gerar hidrogênio como combustível. O dispositivo é inspirado no processo biológico da fotossíntese. Fotossíntese é a forma como as plantas, que alguns micro-organismos, produzem energia a partir da água e do gás carbônico, usando luz solar como fonte de energia para o processo. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos. São as estruturas celulares que contêm um pigmento verde chamado clorofila. Isso absorve a luz solar, transfere elétrons para outras moléculas. Daí, os elétrons são usados para formar moléculas de glicose, que armazenam energia química e liberam oxigênio como subproduto. Indo então para a maravilha da tecnologia de hoje, o dispositivo que foi criado. Esse item, criado pelos cientistas, imita esse processo, mas com algumas diferenças. Em vez de usar clorofila, ele usa uma camada branca, que absorve a radiação ultravioleta. Essa radiação do luz solar é usada para quebrar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é um combustível limpo, é renovável, pode ser usado em células de combustível para gerar eletricidade. É bem popular aqui no Maravilhas, inclusive. Já o oxigênio, bom, ele é liberado para a atmosfera e contribui para a respiração dos seres vivos. Afinal, é oxigênio. Esse experimento, além de produzir hidrogênio, também purifica a água, pois a radiação ultravioleta tem um efeito bactericida. Ele elimina os micro-organismos que podem causar doenças. Portanto, a água purificada é coletada em um reservatório, podendo ser usada para consumo humano ou para irrigação. Enfim, é água purificada. Esse dispositivo pode usar qualquer tipo de água, seja ela suja, salgada, barrenta ou limpa. E isso é uma grande vantagem, pois permite que esse dispositivo seja usado em locais onde a água potável é escassa, inacessível. Esse dispositivo tem um design muito simples, o que facilita o seu uso no dia a dia na manutenção. É pequeno, tem apenas alguns centímetros, é flutuante, pode ser colocado em rios, lagos, mares, poços. E ele é muito tolerante a poluentes e funciona mesmo em águas muito turvas, ou seja, lamacentas também. E ele possui uma camada branca que reflete a luz solar e impede que a sujeira interfira na absorção de radiação ultravioleta. Os cientistas responsáveis pelo dispositivo publicaram um artigo na revista Nature Water e eles explicam o funcionamento, explicam os potenciais dele e também explicam que acreditam que o dispositivo pode ser uma solução sustentável para a produção de energia e purificação de água simultaneamente, beneficiando comunidades que sofrem com a falta desses recursos e também afirmam que o dispositivo pode ser usado em conjunto com outros sistemas de energia renovável, como energia eólica, energia solar fotovoltaica, e aumentaria assim a eficiência e a diversidade da matriz energética de um local. No entanto, sempre tem um no entanto, estamos no Maravilhas da Tecnologia, e a gente não vai falar para você uma utopia absurda, onde todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos. Não. Então, no entanto, dessa vez, é que o dispositivo ainda precisa passar por testes, muitos testes, testes complementares para verificar durabilidade, segurança, qualidade, custo em escala. Também é preciso analisar a água produzida pelo dispositivo para garantir que ela esteja livre de contaminantes. e que não ofereça nenhum risco à saúde. Além disso, é preciso avaliar, como eu falei, do custo, em relação ao benefício do dispositivo, verificar se é viável economicamente. Ele consegue competir com outras fontes de energia? Ele compete com outras fontes de água? Ele produz energia ou água suficiente para justificar a operação dele? Tudo isso tem que ser validado, testado, mas desde já, isso é uma maravilha da tecnologia. Eu sou o Rodrigo Ponte, esse é o Maravilhas, inscreva-se aqui no canal e até a próxima.